Todos nós, todas nós que temos compromisso com a democracia, devemos ter um compromisso pela legalidade e a garantia que Lula seja candidato à presidência da república. Este processo, o que o acusam, é invado não apenas de erros, mas de má fé. Não há nenhuma prova contra Lula e o juiz Moro movimentou-se exclusivamente do ponto de vista político, sem critérios jurídicos, para condená-lo em primeira instância. E nós, aqui em Porto Alegre, estamos aguardando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, que ama a democracia, porque Lula, que já foi perseguido em muitos momentos na história do Brasil, que já foi um excepcional presidente para o nosso país, hoje nós temos que defendê-lo como quem defende a própria pátria brasileira. Por isso eu estou com Lula e quero que vocês venham a Porto Alegre, estejam conosco, nos dias 23 e 24, para demonstrarmos ao poder judiciário que a força do povo exige a legalidade, como o Brizola exigiu a legalidade em 1961. Hoje nós temos que eleger e escolher a legalidade e a democracia. Dias 23 e 24, em Porto Alegre, nós aguardamos vocês. Venham para as manifestações. Obrigado.